Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma conta digital mais uma conta digital, full digital e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, nasce então mais uma conta digital, a full digital uma conta que você abre pelo aplicativo pode solicitar o cartão e você tem os benefícios através do cartão solicitado então eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo como que funciona o aplicativo full digital Gente, clicando então no aplicativo vai pedir para você o e-mail e sua senha se você não tem a conta, você vai clicar do ladinho aqui seja bem-vindo, abra sua conta e vai pedir seus dados, CPF e registrar, tá bom? clicando então aqui na opção abra sua conta, digite seus dados começa então a operação, tá certo? já logado na sua conta full, então aparece esse menu inicial, tá bom? vai aparecer essa tela aí que vocês estão vendo perfil cartões pré-pago, pagamento de contas, pagamento de boleto, transferência, recarga de celular esse é o menu principal, clicando em menu, você tem a opção aí o home visão geral, extrato da conta, cartões pré-pago salvo e movimentações no caso, se eu clicar em solicitar cartão eu tenho a opção aí de verificar quais cartões estão disponíveis então tem a opção do básico R$17,90 por mês e o custo da emissão do cartão mais frete R$25,90 o cartão de crédito pré-pago esse é o básico, tá? e o master R$22,90 por mês o custo da emissão do cartão é R$25,90 mais o frete cartão de crédito pré-pago benefícios exclusivos clique aqui vamos ver então os benefícios que estão disponíveis, tá? o cartão full digital está recheado de benefícios vamos dar uma olhada então qual é os benefícios é... seguro acidentes pessoais auxílio alimentação somente em caso de decorrência de morte acidente, R$2.400 eles pagam e R$3.500 por morte acidental, R$10.000 acidente por morte invalidez permanente por R$10.000 orientação profissional por telefone 24 horas desconto em medicamento 60% rede de desconto, consultas e exames ferramentas de autoavaliação e conteúdo de saúde alguns benefícios do cartão pré-pago full master, tá? eu tenho aqui benefícios do cartão clicando vai para consultas médicas, exames médicos, medicamentos, despesas hospitalares coach de bem-estar, nutricionista, assistência social, morte dental, invalidez permanente e auxílio alimentação pagamento de contas, boletos, convênios, transferências, recarga de conta digital, recarga de celular, venda direta, segurança, perfil, taxas e limites então eu tenho transação por dia R$5.000 vendas direta R$2.000 número de recarga de telefone dia 2 TED R$3.000 e pagamentos R$3.000 por dia cada TED eu pago R$7 venda direta R$5.50 transferência entre wallets R$0 e recarga de wallets R$5.50 essas são as taxas que tem na conta full atendimento ao cliente basta clicar aqui tá? Então estas são as operações que eu tenho na conta full pré-pago é uma conta digital onde você abre pelo aplicativo de celular e fica disponível imediatamente para uso tá? E se quiser solicitar o cartão você vai pagar essas taxas que eu falei para você aí, tá certo? gente, então mais uma conta aí, a full digital uma conta digital, uma conta corrente onde você tem extratos, movimentação bancária que você pode fazer por ela e fazer as operações que devem ser feitas pela conta full caso você queira você tendo restrição no nome ou não tendo restrição a conta eles abrem da mesma forma tá? Não passa por análise de crédito, pois é uma conta com cartão pré-pago como não tem empréstimo, não tem limites é uma conta pré-pago, a gente fala, né? é uma conta digital com cartão pré-pago uma conta que não passa por análise alguns me perguntam, Leandro, essa conta sofre bloqueio judicial? esse tipo de conta não sofre bloqueio judicial porque não tem investimentos não tem como você deixar um dinheiro nessa conta e o dinheiro ficar rendendo então como não tem fundos de investidor uma conta corrente entreligada a um banco essa conta não sofre bloqueio judicial porque ela não tem um código pelo banco central esse tipo de conta dificilmente sofre bloqueio judicial porque é difícil de rastrear esse tipo de conta tá certo? então este é mais um vídeo referente à conta digital full digital vamos para os abraços então? opa, hoje o abraço vai para a galera de Sergipe um grande abraço para todos vocês aí de Sergipe a galera de Alagoas também ligados no canal um grande abraço para todos vocês o pessoal de Olinda ligadinhos aqui no canal também o pessoal de Manaus ligados no nosso canal também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus fiquem com Deus o pessoal de Alagoas também Obrigado.